Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo! É amanhã de domingo, último dia do ano de 2017. Nós, do Carro Mendes, queremos desejar a você um feliz 2018! Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, nós estamos na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com as melhores ofertas. Ofertas imperdíveis para você. Neste domingo, eu, Fábio Rogério, vou ficar com você até as 9 horas da manhã e trago da Ronda Gabivel o primeiro destaque dos seminovos. Olha só a primeira oferta! E tem para você, aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, esta Ford EcoSport. É uma Freestyle 1.6, câmbio automático, ano de 2016, por R$ 65.990. Só R$ 65.990! Agora, olha só este Toyota Etios, este é o modelo Cross 1.5, ano de 2015, com apenas 11 mil quilômetros rodados, único dono, Marcos Zancouro, por R$ 41.990. Só R$ 41.990! Olha esta outra super oferta dos seminovos da Ronda Gabivel, Figeti Palio 1.0 Atrativ. Este é o 2013, com apenas 19 mil quilômetros rodados. Está impecável por R$ 27.800, apenas R$ 27.800. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta, Peugeot 308 é um grife, este é top dos top, o ano é 2015, por R$ 57.490, apenas R$ 57.490. Agora, olha só esta Mitsubishi Pajero, é uma TR4 4x4 2.0, câmbio automático, o ano é 2015, por R$ 60.500. Eu disse, apenas R$ 60.500. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você este Honda City LX 1.5, ele é completo 2013, é o ano, por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900. Então, você quer começar 2018 com um novo carro na sua garagem? Fica aqui, fica comigo, porque até às 9 horas da manhã, tem Carro Bem 10, com as melhores ofertas preparadas para você! Fica aqui, fica comigo, porque até às 9 horas da manhã,